Não vou mais aturar Baixo astral na minha vida Não vou mais carregar O pedido e a dor que não são minhas Vou correr na direção daquelas tantas Coisas lindas que eu anseio Quero andar ao lado de quem Assim como eu enxergo o copo meio cheio Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vim pro mundo pra viver Eu vim pro mundo pra viver Vou experimentar Viver mais livre, leve e solto Eu vou comemorar A vida, a morte, o tempo e o sonho Vou em paz, tudo termina e recomeça O tempo é firme e sai em frente